Esse é o Gé do 9, vagabundo Aê, ó o 7 do homem aí É o Gé do 9, porra É o mestre das favelas Gé do 9, porra Mais respeito Mais respeito Mais respeito Mais respeito Look em brazada, vistei lá no body Essa novinha, ela tava soltinha Deu um pole no meu copo e se perdeu com as amiguinhas Vai, piscada nadinha Vai, piscada nadinha Vai, piscada nadinha Mas senta louco, embrazada por menor da favelinha Já que cê pediu, então hoje pode Já que cê pediu, então hoje pode Hoje eu sou o gênio e seu pedido é uma ordem Então vem, perereca, joga treca pros bulecotes Vem, 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 vem, perereca, joga treca pros bulecotes Então vem que vem gostosa com um bumbum deslizando E eu só vou te catucando E eu só vou te catucatucatucatucatucatuc Só vou te catucando E eu só vou te catucando E eu só vou te catucando Então vem que vem gostosa com o bumbum deslizando E eu só vou te catucando Vem garota se envolvendo, jogando e batendo a bundona Vem garota se envolvendo, jogando e batendo a bundona E cê toma, e cê toma, e cê toma, toma, toma Sequência de tapão no rabão da cavalona E cê toma, e cê toma, e cê toma, toma, toma Sequência de tapão no rabão da cavalona E cê toma, e cê toma, e cê toma, toma, toma Sequência de tapão no rabão da cavalona Aqui no baile do Gé do 9, aqui no baile do Gé do 9 O Gé do 9 que acaba com elas, o Gé do 9 que acaba com elas Bota que bota que bota anel, soca que soca que soca anel Bota que bota que bota anel, caramba Bota que bota que bota anel, soca que soca que soca anel Bota que bota que bota anel, o Gé do 9 que acaba com elas O G9 vai te dar tapa, tapa na tabaca Vai te dar condição, não vai te deixar falta nada É tapa, é tapa, é tapa na tua raba É tapa, é tapa, é tapa na tua raba É tapa, é tapa, é tapa na tua raba Vai te dar condição, não vai te deixar falta nada É tapa, é tapa, é tapa na sua rapa